Um dia destes vais bater à minha porta Para dizer que já não dormes de tanto pensares em mim Eu sacudo os ombros e grito que não me importa Sempre te avisei que irias acabar assim E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha Que é em mim que mora a razão do teu desgosto Só eu sei o tanto que eu já chorei sozinha Se queres dar o meu nome à tua raiva Eu não me importo Eu não me importo Um dia destes vais chegar à minha casa A dizer que já não comes de tanto pensares em mim Eu ri e pergunto não eras tu quem achava Ia ficar melhor quando chegássemos ao fim E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha Que é em mim que mora a razão do teu desgosto Só eu sei o tanto que eu já chorei sozinha Se queres dar o meu nome à tua raiva Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Eu renasci na despedida Tu não vês, eu sigo de cabeça erguida Tu não vês, não, o grito da tua raiva Não me acorda, se não sentiste o romper da conta Eu não me importo Eu não me importo 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 Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo